Olha aí, Clomar, chegou os bichinhos. Nós vamos abrir ela, igual eu falei que você vai abrir, vamos abrir pra gente ver como é que ela é que tá aqui dentro. Já chegaram um briso ali. Chegaram, Clomar, olha aí, ó. Vamos colocar pra ver aqui. Chegaram, chegaram, né? Agora a gente vai ver. Vou tentar introduzir lá pra gente ver como é que vai ficar. As duas chegaram vivas, entendeu? Beleza, agora a gente vai colocar lá pra ver. Bacana? Valeu, Clomar. Valeu, Clomar.